Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal Marshall. Espero que você esteja gostando dessa nossa série com o PSG. Caso isso for positivo, não se esqueça, procure ajudar aí deixando aquele like. Se possível, cara, compartilha com todo mundo pra me ajudar a continuar crescendo aqui com o canal. E se você não é inscrito e está chegando agora, se inscreva, pare de perder tempo, o canal tá ficando top, beleza? Se quiser trocar ideia comigo, os links estão aí na descrição do vídeo. Maravilha, taca aquela intro monstra e bora lá pro vídeo de hoje. Manos, é o seguinte, eu tô sentindo que o nosso time tá precisando muito do volante, como eu falei pra vocês no vídeo anterior. E eu vou tentar aqui, cara, vamos tentar alguma coisa aqui com o Casemito. Vamos ver, a gente tem uma verba boa ali ainda, temos bastante contratações legais aí, já fizemos também bastante contratações boas. E eu acredito que o Casemito ia ser uma belíssima aquisição pro nosso time, beleza? Então bora lá tentar conversar aqui com os representantes do Real Madrid e ver se a gente consegue chegar em algum acordo. Manos, é o seguinte, cara, eu não queria, eu até que... Pô, é mito, cara, o cara joga demais, mano, me dói fazer isso. Só que é o seguinte, cara, o Thiago Silva, além dele tá perdendo o over, ele tá perdendo grana, mano. Ó, o Kim Pembe, cara, o Kim Pembe, né, ele já tá quase ali, ó, já tem um valor muito superior ao do Thiago Silva, apesar do Thiago Silva ter mais over. É... eu vou tornar o Kim Pembe aqui titular. Vou vender, tentar vender aqui, não sei se eles vão aceitar também o Thiago Silva e a gente tem aqui ainda, se liga aí, ó. Ó, o Carrier, velho, o Carrier, ele tem 22 anos, já tá com quase 80 de over e já tá quase passando, tá quase chegando aqui no valor do Thiago Silva. Vou tentar vender o Thiago Silva. Vamos ver se eles vão aceitar também o Thiago Silva aqui, ó. Tá, beleza, eles aceitam com uma taxa adicional. Ó, o valor a gente tem. A taxa que eles querem aqui a gente já tem. Só que é muita grana. Eu vou tentar ajustar esse valor. Vamos mexer aqui. E eu vou tentar ofertar aqui, ó. O valor do Casemiro é 65 milhões. O valor do Thiago Silva é 20 milhões. Eu vou ofertar aqui o Thiago Silva e mais o valor do Thiago... Ó, eu vou ofertar o Thiago Silva e mais o valor do Casemiro. Mais 65 milhões. Vamos ver aqui o que os caras vão falar. A proposta é justa, né? A proposta é justa. Mas, obviamente... Ó lá. Estamos perto. Mas a proposta ainda é um pouco abaixo do aceitável. Do aceitável. Centavos, não. Casemiro por 71. Tá. Tá quase. Tá quase. Melhorou bastante. Vamos ajustar de novo aqui. E eu vou jogar aqui, ó. 67. Vamos tentar o 67. Vamos ver aqui, ó. Aumentar mais um pouquinho. Pra ver se os caras ficam satisfeitos. E ficaram. 67 milhões. Mais o Thiago Silva no Casemiro. Casemiro está a um passo aqui do PSG pra jogar aqui com o Neymar, hein, mano? Vamos lá negociar aqui o Casemiro. Casemiro vem chegando aqui no nosso escritório. Vamos discutir aqui, obviamente, que ele vai ser titular absoluto. O salário dele já é bem alto, mano. Vamos ver como é que vai se enrolar toda a parada aqui. Tem 26 anos. Vamos oferecer 4 anos aqui, que acho que vai ser o meio termo que ele vai querer. Não vai ter problema na negociação. Maravilha. Ele não quer incluir uma multa. Eu vou aceitar. Espero que eles nos deleguem o salário. Maravilha. 155 mil. Queremos 1 milhão de luvas e 4 milhões após 25 partidas. Obviamente, eu vou remover o bônus. Reenviar a oferta. Vamos ver aqui. 190 e mais. Tá. Maravilha. Tá ótimo. Fechou? Fechou. Fechando. Fechado. Casemito. É do PSG. Olha aí que bacana, rapaziada. Casemiro assina com o PSG. Tá aí o mito sendo apresentado com a camisa. PSG oficializou a chegada de Casemiro em troca por Thiago Silva mais 67 milhões e 900. É uma transação que pegou muitos de surpresa, mas era realmente difícil imaginar que o Real Madrid liberaria Casemiro sem a chegada de Silva para se recompor no elenco. Para recompor o elenco, não se recompor. O jogador pode ser muito útil ao novo clube. E será. Será muito útil. Bora para o treininho da semana, molecada. Se liga aí. C, 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 A, D. Foi bem bosta, né? Bem bosta esse treino aí. Você é louco. E, manos, é o seguinte, rapaziada. O João Félix. Olha ali, ó. Baratinho, baratinho, baratinho. Até no máximo 17 conto, mas ele tem uma multa recisória de 30. Ou seja, embaça, embaça, embaça. Deixa eu ver aqui se tem a opção de... Tem, tem a opção. Vamos propor uma compra aqui primeiro. Vamos trocar uma ideia. E eu vou tentar me livrar do Shop-O-Mounting e trazer esse moleque que é uma baita de uma promessa. Vamos ver se a gente consegue dar o Shop-O-Mounting no lugar dele ali. Ver o que a gente consegue. Só vamos considerar. Beleza. Com uma taxa adicional. Tá bom. Mas o valor do meu é 9 e o valor do seu é 12. E vocês querem o meu e mais 12 ainda. Vocês são ligeiros, né, mano? Vamos editar essa parada aqui. Eu vou oferecer aqui, ó. 5 milhas. 5 milhas, mano. 5 milhão. Tá bom, né, velho? Shop-O-Mounting. Mais 5 milhas. Tá mais do que justo. Vamos ver aí o que os caras vão falar. Aí, ó. Vai ter que fazer melhor que isso. 11 e 100. Mano, não vai rolar, hein? Não vai rolar. Também não vou jogar fora o Shop-O-Mounting assim. Porque ele vale 9 milhões. E os caras estão querendo demais, velho. Ô, caramba. Aí não, né? 80 não. Você tá louco? Eu vou oferecer um pouquinho mais aqui, ó. Vou oferecer 7 milhões. Mais do que isso, mano. Os caras estão querendo me roubar. Beleza. Isso. 7 milhões. Tá jóia. Vamos trocar ideia com o moleque agora. Vamos ver aqui se ele vai querer vir aqui pro PSG. Pra ser reserva aqui. A gente vai colocar ele, obviamente, aí num rodízio. Rodízio, né, mano? Rodíziozinho de elenco, né, mano? Beleza. Tá ótimo. 4 anos. Tá bom. Vai que vai. Tá bom pra caramba. Quer uma multa recisória de 42 milhões? Não. Eu não quero multa, não. Eu não quero multa. Se eu não quiser, vai embora. Beleza. Tá ótimo. Salário dele é 6. 6 conto, mano. Eu vou oferecer 13. Não, vai. 15. 15 de salário pra ele aí. É isso. 6. Mano, não é pra nem recusar, né, mano? Ele vai vir pra um time onde ele pode ter títulos e ainda vai dobrar o salário dele aí. Vamos ver aí. Não é isso que queremos. Ele quer um salário de 25.230 em luva e 125 mil depois de... Olha, cara. Esses jogadores estão cada vez mais difíceis, né? Vamos inverter a parada aqui. Beleza. Tá ótimo. Tá jóia. Ele veio. Ele veio. E ainda temos o Rice aqui, molecada. Olha aí. O valor dele é 10 milhões. Moleque joga na meia. Zagueiro também. É uma baita de uma promessa aí também, como eu falei pra vocês no vídeo anterior. O valor máximo dele aí, ó, de 15 conto. Vamos ver. Vamos ouvir. Vamos negociar. Vamos negociar. Vamos ver o que dá. Receber esses caras aqui no nosso escritório aqui. Os representantes do West Ham. Vamos aí. Proposta inicial. Deixa eu ver se eu tenho mais jogador zoado aqui que eu quero liberar. Tenho, mano. Tenho aqui um lateral de 19 anos. Zagueiro não. Sacante não. Mano, eu vou oferecer esse cara aqui, ó. O Stanley. Nossa, eu não sei nem o nome dele. Eu vou oferecer ele. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. O que acha? Escute, não podemos liberar o Rice a não ser que você tenha outro jogador pra atender a necessidade. Estamos procurando lateral, meio campo ou zagueiro. Ó, beleza, ó. Eu tenho esse moleque aqui, ó. 66 de over e não vou usar. Tá afim? Quer pegar? Não, não quer. Tá, eles querem o lateral. Tem aqui o Colin Dagba. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com ele. Não também. Você é louco, mano. Os caras são chatos, hein, velho. Esses caras são chatos. Vamos. Mano, não rolou os jogadores que eu ofereci. Então eu vou propor um valor de transferência aqui. Vou propor 10 conto, que é o valor atual dele. Vamos propor 12. Eles vão pedir mais, né? Obviamente que eles vão pedir mais. Eles também... Se não vier, também... Né? 12.400? Ah. Não, mano. Eu vou ser furgado, velho. Eu vou ser furgado. Eu ofereci 12. Eles querem 12.400. Eu vou oferecer 12.200, então, velho. Só porque eles vão aceitar todos os jogadores. Beleza. Tá feito. Vamos negociar. Agora vamos negociar com o jogador. Ver se ele vem pro clube aí. O clube tá cheio de promessa, hein, mano. Vamos ver aí. Vamos conversar com ele aí. Função de esporádico. Beleza. Vai ser esporádico. Concordo. Função no time. Duração do contrato. Vamos propor 4. Acho que ele vai querer 5. Ah, tá bom. Beleza. 4 anos. Não quer incluir. Tá bom. Eu aceito não incluir a multa. O salário atual dele é de 40. Então eu vou oferecer aqui... Ah, ele vai querer perto dos 90, né? Óbvio. Eu vou oferecer 90. E aí você quer valer quanto que ele vai pedir mais? Ele vai querer mais. Fica vendo. 90. Ah, tá ótimo. Beleza. Tá justo. Perfeito. Tá ótimo, rapaziada. Então, o Rice tá aí no time também. A expectativa para a estreia de Casemiro é grande entre os torcedores. E, obviamente, é grande na minha também aqui, ó. Se liga aí. A gente vai jogar aqui, cara. Os 16 avos de final. Contra o Dihon. Vamos lá, então. Vamos estrear o Casemiro. Se liga aí. Eu vou jogar com o uniforme número 2. Eles vão de número 1. Eu vou jogar nessa formação. Vocês já sabem por quê. Obviamente. Então, lendários 5 minutos. Nevando, cara. Tá frio, hein? Tá frio. Bora lá pro jogo. Falamos diretamente da França pra uma partida da Coupe Nationale. Caio Viveiro, o que esperar desse jogo? Muita intensidade, Thiagão. Os dois times sabem muito bem que deixar o adversário tomar iniciativa pode ser fatal. Esperamos um bom jogo hoje. Dijon e Paris Saint-Germain. Tá, não é Dijon. É Dijon. E eu vou cortar a parada aqui. Vamos estrear o Casemiro, molecada. Tô feliz, cara. Tô feliz da contratação. Gosto muito do Casemiro. Casemiro. Griezmann. Olha aí. A bola com o Neyon. Tem mais à frente aqui o Casemiro. Conseguiu o domínio. Bolão. Olha, bolão do Casemiro pro Mbappé. Mbappé fez o corte. Olha aí o cruzamento pro Neymar, moleque. Boa, boa. A jogada aqui saiu ali com o Casemiro. Se liga aí o Neymar e vai lá cumprimentar o parceiro aí, mano. Olha aí, cara. Bolão também do Mbappé, hein, cara. Olha, bateu bonito de primeira. 1x0, rapaziada. 1x0 em cima do Dijon. Neymar na cobrança. Mandou a bola pro Griezmann. Olha o Neymar. Cruzamento na área. A bola no Keane. Tá lá, Keane. Boa. Kerry Keane faz o segundo do PSG aqui. Comemora ali com o Leyon. Ih, rapaziada. Mosquei, velho. Nossa, mosquei na marcação com o Kupembele, velho. Nossa, que bote errado, mano. Não acredito. Olha a diferença. Mas ainda estão atrás. Se liga. Olha, cara. Tá bom, tá bom. Vai, tamo na frente. Vamos terminar esse primeiro tempo. Vamos pôr a cabeça no lugar ali. Isso. Terminou o primeiro tempo. Vamos pôr a cabeça no lugar. Tá tudo tranquilo ainda. Vamos aí dar uma mexida no time. Tirar os jogadores cansados. E vamos voltar melhor pro segundo tempo aí. pra ampliar esse placar aí, ó. Pronto, rapaziada. Deu uma... Eu fiz uma alteração na formação aqui também. Vamos ver se vai dar certo. Eu coloquei o Kai Havertz aqui. Mais à frente aqui. Como meia. Moleque vai entrar aqui e tentar ajudar aqui o Mbappé, o Neymar e o Keane ali na frente. Casemiro e Los Celso vão jogar um pouco mais atrás ali como volantes. Beleza? Bora lá pro segundo tempo, então. Bom, e vamos esperar a bola sair aqui. Vamos ver se já vai dar... Não vai dar substituição ainda, né? Vou ter que pôr a bola pra fora pra sair substituição. É isso? Começa ao segundo tempo com o PSG em vantagem. O Celso e o Casemiro. Em condições normais, eu acredito que o time vai vencer sim. Keane. Deixa eu ver. Ah, não. Deu, deu, deu certo. Deu certo. Vamos lá. Bora lá, rapaziada. Bola nas costas do Grimaldo, rapaziada. Olha o cruzamento na área. Tira, tira. Boa, boa. Vamos sair rápido. Casemiro. Ai, cara, errei o passe. Boa, boa. Boa, David Neres. Recuperou. Havertz. Mandou pro Neres de novo. Pode ser agora, molecada. Ih, mano. O cara lá parou, velho. Aí, Neres. Bate pro gol, então, meu irmão. Você tem espaço. Nossa, a bola bate na zaga. Ia matando, pegando o goleiro no contrapé, cara. Se essa bola vai no gol, ela entrava. O goleiro não chegaria. Olha aí. Cobrança curta. Lo Celso. Voltou. Neres. Dominou. Bateu. A bola estufa a rede pelo lado de fora. Mas termina o jogo, rapaziada. Conseguimos uma vitória apertada. Mas conseguimos uma vitória na estreia aqui do Casemiro, molecada. Maravilha. Gols aí do Neymar Jr. e do Harry Kane. Se liga aí. Novamente, cara. 11 finalizações contra 4, mano. É, e eu preciso calibrar minha mira, mano. Que tá feio o negócio. Se liga aí. Neymar também foi o jogador da partida. 9,1 pra ele. Bora pra jogo de Ligue 1 aqui então, rapaziada. Olha ali, mano. A Juventus fez uma contratação de um cara que eu não sei falar o nome, cara. E o Barça? O que que tem o Barça? Olha aí. Contratação de Thiago. Barcelona contratando o Thiago aí, mano. Seguinte. Jogo de Ligue 1. Artilheiro da Ligue 1 é o Harry Kane com 9 gols. Seguido ali, ó. Neymar e Griezmann com 7. Então bora lá que a gente vai jogar contra o Renais que vem ali na sétima colocação. Então vai ser um jogo muito bom. Bora lá. Vamos pra cima com o uniforme número 1. Eles vão com o uniforme número 2. E hoje eu vou jogar com aquela nossa formação, cara, mais ofensiva. Formação de número 4. Temos o Casemiro e o De Jong lá atrás. Griezmann no meio. Mapei Neymar nas pontas. Kane lá na frente. Grimaldo e Arnold. Quinte B e Marquinhos. Buffon no gol, cara. Hoje eu vou tirar o Buffon e vou colocar o Areola pra jogar aqui. Areola, desculpa. Areola vai entrar aí que ele tá precisando de ritmo de jogo. Vamos colocá-lo pra jogar então no lendário. Cinco minutos. O tempo tá nublado, PSG. Em casa. Pra cima. Pra cima. Esse estádio é bonito demais, né, molecada? Olha aí os dois times entrando e em campo. E o Marcelo apertando o ar aqui. O Marshall tá cortando tudo. Bora lá pro jogo 0x0. A bola é nossa. Vamos, PSG. Vamos jogar bem, mano. Falta perigosíssima pro Stade Reinais bater aqui. Rapaziada. Areola faz a defesa tranquila. Olha o Kane. Bolão pro Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Faz aquela sua jogada, Neymar. Vamos, Neymar. Fez. Arrumou espaço. Vai mandar a bola na área. Pro Crisman cabecear. E o goleiro pegar fácil desse jeito, cara. Le Jong. Tomou bem a bola. O Bapê. Olha aí. Vamos, 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 vamos. Kai Havertz. Tabelinha. O Bapê. Olha aqui. O Griezmann. Bolão do Kai Havertz pro Griezmann. Bateu. Griezmann. Griezmann. Bolão. Bolão, cara. Que bolão, cara. Mano do céu, cara. Não tá difícil, velho. Tá difícil. Tá difícil. Não tá fácil fazer gol nesse jogo, não, filho. Nossa, que bolão. Que bolão. Jogada do Kai Havertz pro Griezmann ali. Se liga aí, ó. O Bapê pro Kai Havertz. Kai Havertz deixou o Griezmann ali, ó. Aberto. Tinha o Neymar. Bateu, mas bateu bonito pro gol. 1x0, molecada. Bora lá. Ai, rapaziada. 72 minutos. Escanteio pro Sting Rinares cobrar. Saiu a areola. Saiu bonito. Saiu bem. Saiu bem. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bapê. Isso, isso. O Holocelso. Bolão pro Griezmann. Vamos, vamos. Quem é que sobe? Meu Deus do céu. Pega. Chegou. Kai Havertz. Vamos, Kai Havertz. Ai, meu irmão. Tem a chance de matar o jogo, Havertz. Bateu em cima do goleiro. Que defesaça do goleiro, velho. Que defesaça, mano. Vamos, Neymar. Vai fazer a jogada aqui com o Mbappé. Olha aí. Mano. Atrasou o De Jong na trave. Voltou o Griezmann. Tá lá. Tá lá. Boa. Boa, 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 boa. Caramba. É isso. A gente precisava disso, cara. O segundo gol pra dar aquela tranquilidade. Olha a bola do De Jong, cara. Como o De Jong bate bem de fora da área, né, rapaziada? Mano do céu. 2 a 0. Olha agora o contra-ataque, rapaziada. Kai Havertz. Mas não era pro Diaby, né? Era pro... Eu não entendi. Era pro Neymar, né? Mas tudo bem. Vai, 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 vai. Vamos, vamos. Kai Havertz. Boa bola pro Neymar. O Neymar ficou enrolado ali, cara. O Neymar tá muito cansado, mano. Beleza. Consegui uma vitória. Era tudo que eu precisava. Uma boa vitória aqui em cima do sétimo colocado. E se liga aí, mano. Novamente. Jogamos bem pra caramba. 13 finalizações contra 4 finalizações, velho. O Antônio Agrisma foi ali. O jogador da partida com a nota 9,4. Obviamente, 2 gols pra ele também, né, mano? E olha aí, molecada. Pra quem achava que tava tudo tranquilo, que tava tudo fácil, que o PSG ganhando tava bem, cara. Se liga aí, ó. Qualquer moscadinha que a gente der. Olha o início ali, ó. Vai papar o PSG ali, ó. Lyon tá com 41, cara. O Nisse tá com 43. PSG com 46. Tá certo que temos um jogo a menos. O Lyon também tem um jogo a menos. Mas isso é pra você ver que o campeonato ainda está muito disputado, beleza? Artilheiros da Ligue 1. Se liga aí, o Griezmann e o Kane disputam a artilharia do PSG aí com 9 gols. Seguidos aí de perto pelo Neymar com 7. Mas, The Lord está ali em primeiro com 11, mano. 11 gols em 20 partidas. O cara é um monstro. E é isso aí, manos. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça. Deixa o like. Compartilha. Se inscreve. Se não for inscrito, me siga lá nas redes sociais. Espero ver você no próximo vídeo. Se você quiser ver um vídeozinho diferente, clica aqui. Grande abraço. Tchau.